Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam bem-vindos a este canal, se você é novo faça um tour que tem bastante vídeos legais aí galera, se você gosta do canal, deixa aquele like que você vai estar incentivando aí, espalhando esse canal para mais pessoas, nós chegaremos ao objetivo mais rápido, a 10 mil inscritos. Desde já agradeço por todos os comentários e galera, vamos para um vídeo bem bacana, hoje eu estou um pouquinho meio chateado, mas vamos tocar o barco né galera, essa pandemia tem matado muitas pessoas, Aqui onde eu moro já tem algumas vítimas, uma senhora, eu conhecia ela, sempre via quando eu saia para trabalhar, ela com o netinho dela esperando a comba escolar, a lotação escolar, infelizmente ela faleceu. A moça aqui do prédio dos Correios também, que ela sempre separava as miniaturas para mim que chegava, é uma notícia muito triste, ela também faleceu. Então essa pandemia não está para brincadeira, se cuida mesmo galera, que não. Às vezes a gente vê aí, né, se cuida melhor, depois dá uma relaxada, infelizmente galera, não está dando para dar relaxada não, que a gente pode em qualquer momento, né, ser vítima disso daí. E galera, amem seus familiares, aproveitem esse momento, que a gente não sabe o dia que nós vamos partir. Infelizmente, eu estou falando com vocês aqui hoje e amanhã não posso mais estar aqui. Então se você tiver um momento com sua família, galera, aproveita, fala para os seus pais que vocês o amam, abraçam. Galera, cuide de quem você ama, né, esteja junto se for possível, se morar no mesmo local, né, se não houver riscos, né, mas mesmo assim você... Galera, não posso tocar, não posso abraçar, dependendo da situação, mas você pode enviar uma palavra de amor, de carinho, né, galera. Estamos num momento aí meio complicado. Mas, este canal é de entretenimento e eu quero trazer alegria para vocês, eu quero trazer algo legal. Então vamos para as miniaturas, galera. Fiquem aí com esse vídeo que está bacana. Tchau, tchau! Ah, deixa eu mostrar a nossa pequenininha. Galera, como ela está grande, não sei se vocês... Quem assiste os vídeos anteriores, né, já tem o quê? Quase um mês que eu não mostro ela, né? Vou pegá-la aqui. Olha que bonitona, galera, ó. Olha, está crescendo a bichinha. Está com três meses já. Agora vai tomar a vacininha da raiva. E já vai... Mas apesar que eu não vou levar ela para a rua, não. Só ficar andando com ela aqui no condomínio mesmo por enquanto. Mas é uma... Está aqui, ó, bonitona. Prontando, faz bastante bagunça. Né, e graças a ela ter ajudado bastante, né, nessa quarentena aí. Ela nos dá muito amor e carinho. Tanto eu como minha esposa. Gente, dá trabalho? Dá. Não é fácil. Os tapetes da minha casa, eu preciso de tirar tudo aqui. Mas, galera, que amor que essa cachorrinha nos dá, né? Que para quem não tem e tiver, claro, paciência para cuidar, porque tem que cuidar, meu, vale muito a pena. O amor que eles entregam para nós é sensacional. Mas não é fácil, né? Tem que cuidar. É um bebezinho aí por um bom tempo. Mas tem que cuidar. Mas, meu, é uma companheira, viu? Uma companheira mesmo. Quem tem, ama, gosta muito. Dá trabalho, com certeza. Mas vale a pena, viu, galera? Mas fica com esse vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto